Bom, então vamos começar com os resultados. Quais são aqueles fatores escolares, ou seja, que estão atuando no nível da escola e que também refletem uma política educacional, mas aí está olhando para aquela escola, que influi positivamente na nota de matemática. É isso que ele vê na pesquisa dele. Mas a gente também encontra outras pesquisas que mostram a mesma coisa na nota de português e assim por diante. Bom, as características e as atitudes dos professores, características e atitudes, afetam o desempenho cognitivo dos alunos. E essas características e atitudes são as seguintes, que vêm daqueles questionários que são aplicados na escola. Primeiro, se o professor tem ou não licenciatura em matemática. Estamos falando de matemática. Então, se o professor tem licenciatura em matemática, que legal, o aluno vai aprender melhor matemática. Por que isso? Porque no Brasil todo está cheio de professores ensinando matemática que não sabem matemática. Ah, não tem professor de matemática, então a gente chama aquele cara que se formou em uma outra coisa e manda ele dar aula de matemática. Não. É importante que ele seja formado em matemática. Segundo, o desempenho também depende da expectativa do professor quanto ao futuro do aluno. Quer dizer, aquele professor que tem expectativas positivas sobre os seus alunos, os alunos vão se dar melhor. E aquele professor que já pensa, ah, coitadinhos, são carentes, não vão aprender mesmo. Não adianta eu querer puxar muito por eles. Então, eles não vão mesmo precisar disso. Tem aquela expectativa baixa. É aquilo que o pessoal chama de profecia autorealizadora. A profecia acaba causando aquilo que ela profetizou. Não é que ele acertou na profecia, ele mesmo causou aquela profecia. A outra coisa, o conteúdo já desenvolvido, ou seja, o trabalho efetivamente realizado pelo professor, a relação com o diretor e a equipe, ter um bom trabalho de equipe na escola, e a percepção de problemas internos e externos à escola e o salário, claro. Essa percepção de problemas internos e externos é aquele professor que está antenado, que está ciente, consciente do contexto em que ele atua, que não está alienado desse contexto, nem do contexto interno da escola, nem do de fora da escola. Agora, o que esses fatores causam na questão da equidade? Para não aumentar a diferença entre os piores e melhores alunos, mas sim para melhorar essa equidade. No caso das diferenças de nível socioeconômico, é a qualificação do professor e a relação com a equipe, que também afeta positivamente a equidade quanto à cor-raça do aluno. Quer dizer, no caso, então, para diminuir as desigualdades entre os alunos, a qualificação e a relação com a equipe são fatores que se mostraram importantes. Veja quanta coisa que tem em uma pesquisa como essa para a gente pensar. E como é que os fatores ligados às condições da escola, do funcionamento da escola, afetam? Primeira coisa, as condições de funcionamento da escola afetam positivamente o desempenho dos alunos, que são o quê? Equipamentos, a segurança da escola, a limpeza, a qualidade das salas. A qualidade das salas entra a iluminação, ventilação e nível de barulho. Nível de barulho. Manutenção do prédio. Seleção de alunos significou o seguinte. Isso não é para a gente fazer, mas a dura realidade mostra. Ou seja, óbvio que aquelas escolas que fazem seleção de alunos, a média da escola é mais alta na prova. Óbvio, a escola selecionou os melhores alunos, é claro que ela vai ter uma média melhor. É claro que na rede pública isso não pode acontecer. A gente tem que conseguir que todo mundo melhore de nota. A visão do diretor sobre o comproprimentimento dos professores e a percepção de problemas externos à escola afeta positivamente o resultado dos alunos. Ou seja, aquele diretor que está antenado, que não está alienado, que está consciente, que está prestando atenção naquilo que acontece na escola no seu entorno. Somente os itens, equipamentos, segurança, limpeza e qualidade das salas têm algum impacto positivo na equidade quanto à cor e raça. E qual é a influência dos fatores familiares? Bom, então, esses fatores familiares são aqueles que têm o maior impacto sobre o resultado dos alunos. Isso mostra como é importante o trabalho da escola junto às famílias. Os aspectos que influem positivamente no nível de proficiência dos alunos são gosta de estudar, gosta de estudar, possui mais de 20 livros na sua residência, faz dever de casa, olha aí o documento da prefeitura sobre o dever de casa, tem hábitos de leitura e existe envolvimento dos pais. Desses fatores, os que mostram efeito na equidade de cor e raça são gosta de estudar, possui livros na residência e faz dever de casa. Olha o dever de casa. Por que esse dever de casa? E tem outras pesquisas que vão trabalhar com isso, vão mostrar, exige um certo nível de organização do horário, exige um certo cuidado num lugar para a criança estudar, para guardar o seu material escolar, não é? E, no caso da equidade de nível socioeconômico, ali no lugar do faz dever de casa, entra hábitos de leitura também que é alguma coisa parecida. Então, quais são as principais conclusões do estudo do José Francisco Soares? Primeiro, investimentos na infraestrutura escolar ainda produzem efeito nas escolas brasileiras. Ele põe esse ainda porque ele está comparando com pesquisas internacionais, geralmente de países mais desenvolvidos. Qualificação, atitudes e condições de trabalho dos professores favorassem a aprendizagem dos alunos. A escola dos alunos de pior desempenho é pior do que as escolas dos alunos de melhor desempenho. Ou seja, a escola tem, sim, influência. O que se faz na escola tem, sim, um poder de mudar as coisas. Alguns fatores podem contribuir para aumentar o nível geral de desempenho, mas, ao mesmo tempo, podem afetar negativamente a equidade quanto à cor-raça e nível socioeconômico. E a escola, então, deve fazer o possível para que os pais se envolvam na educação dos filhos, que é aquilo que eu já falei. Bom, o que a gente pode discutir a respeito dessa pesquisa? E depois vocês também podem discutir isso na parte da tarde. Primeiro, os resultados alcançados pelos alunos na prova de matemática do Saeb dependem de muitos fatores, os quais se articulam entre si. São fatores que se interrelacionam. Fatores intraescolares e extraescolares. Fatores familiares, sociais e culturais. Decisões que dependem de cada professor, decisões que dependem da equipe da escola, decisões que dependem dos órgãos gestores em âmbitos diferentes. Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual de Educação, do Ministério da Educação, dos Conselhos, etc. A nota de matemática foi aqui utilizada apenas como exemplo. Muitas outras pesquisas confirmam esse complexo conjunto de fatores que atuam para facilitar ou dificultar a aprendizagem em outras áreas do conhecimento e favorecer ou não o desenvolvimento cognitivo dos alunos. Bom, isso é uma posição... Nem todas as pessoas concordam comigo nesse ponto, mas eu, por tudo que eu já vi, eu acredito nisso, que é o seguinte. Não existe uma contradição básica entre você ter uma escola que ensine bem matemática ou ensine bem português ou ensine bem ciência e uma escola que se preocupe com a formação integral do aluno. Eu acredito que uma escola que se preocupa com a formação integral do aluno o aluno vai aprender melhor matemática, vai aprender melhor português, vai aprender melhor ciências, vai aprender a ser um ser mais autônomo, mais consciente, mais crítico, etc. Eu acho que uma coisa não nega a outra. Não é ou isso ou aquilo, né? Lembrando daquela poesia da Cecília Meirelles. Mas é isso e é mais aquilo e mais aquilo e mais aquilo outro e o trabalho com a família e o professor de matemática e de português e a equipe e a coordenação pedagógica e nós aqui também discutindo e tudo isso. Quer dizer, tudo isso é uma somatória de fatores, é o conjunto deles que vai contentar alguns administradores, porque vai melhorar lá o IDEB, vai melhorar não sei o quê, mas também vai melhorar a formação integral do aluno. Também vai melhorar a formação integral do aluno, né? Bom, e aí, justamente, pode passar. E aí, justamente, então, eu trouxe para vocês o exemplo. Eu podia ter trazido outro, mas eu trouxe esse porque... Primeiro, porque eu também sou da ação educativa e, segundo, porque eu gosto muito desse documento, que é o Indicadores da Qualidade na Educação e Ensino Fundamental. Se vocês sabem, para quem não conhece, tem um conjunto desse documento, tem os Indicadores da Qualidade na Educação Infantil, que a gente está trabalhando com as equipes de CEI e de EMEI, com aquele outro documento. Tem esse documento que é voltado para o Ensino Fundamental e tem um que saiu recentemente sobre Relações Raciais, que é um documento mais geral, que serve para os vários níveis da educação básica e que também é muito interessante. Mas eu vou falar um pouquinho desse, que ajuda a gente a pensar. Quais são as dimensões de qualidade que esse documento coloca, que devem ser garantidas na escola de ensino fundamental e que devem ser objeto dos processos de autoavaliação quando eles acontecem? O ambiente educativo, a prática pedagógica e a avaliação, aí entra a avaliação, ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, porque se considera que esse ensino da aprendizagem da leitura e escrita também é um instrumento para abroa a aprendizagem nas outras áreas do conhecimento. Vocês, quem trabalha com matemática, sabem que muitas vezes o aluno vai mal na prova de matemática não é porque ele não sabe matemática, mas é porque ele não consegue entender direito o enunciado da pergunta, o enunciado do problema. Depois, a gestão escolar democrática, isso não significa eleição de diretor. Gestão escolar democrática significam relações democráticas no cotidiano da escola, entre adultos e entre adultos e crianças e jovens e adolescentes, etc. É mais amplo do que só eleição. O conselho de escola, etc., a relação com as famílias, com a comunidade e tudo mais. Formação e condições de trabalho dos profissionais na escola, acesso e permanência dos alunos na escola, que aí nós vamos captar aquelas escolas que melhoram porque mandam embora os piores alunos, não é isso que a gente deseja. E o ambiente físico escolar, aquilo que aparece na pesquisa do Chico Soares, a questão das condições do prédio. E o que entra, por exemplo, em prática pedagógica e avaliação? Projeto político-pedagógico definido e conhecido por todos, inclusive pelas famílias. Segundo, planejamento. Planejamento da aula, planejamento da escola, planejamento do trabalho da equipe e assim por diante, dos horários de formação. Contextualização. Contextualização significa que aquela escola pensou sobre o seu contexto, que aquele trabalho, o seu projeto político-pedagógico, leve em conta aquele bairro onde a escola está inserida, aquela população que ela atende, quais são as suas características, o seu repertório cultural e tudo mais. A prática pedagógica inclusiva, as formas variadas e transparentes de avaliação e o monitoramento da prática pedagógica da aprendizagem dos alunos. Esse monitoramento é interessante, porque ele vai pegar também aquelas questões da equidade. Será que a escola não devia pensar sobre isso? Quais são os nossos alunos que não estão acompanhando bem o ensino? Por que será que isso está acontecendo? O que podemos fazer por eles? E como não deixar que essa distância entre quem vai melhor e quem vai pior aumente mais ainda? Isso tudo vai entrar ali no monitoramento, naquele item 6. Concluindo, o direito à educação de qualidade inclui o direito à aprendizagem significativas que possibilitem a participação consciente das pessoas na sociedade contemporânea. Se eu não sei entender um gráfico de barras, uma porcentagem, hoje, no mundo de hoje, isso é muito complicado. Tudo que a gente tem, até pesquisa eleitoral, entender todas as questões que estão colocadas na sociedade contemporânea, a gente tem que ter esse conhecimento para poder se posicionar, inclusive, como cidadão. Não é verdade? Os resultados dos sistemas externos de avaliação revelam que uma parcela significativa de crianças, adolescentes e jovens não estão tendo esse direito respeitado no país e também na nossa cidade, quando a gente verificam as diferenças de aproveitamento, de débito e um monte de coisa entre os vários bairros da cidade. Muitos dos fatores identificados pelas pesquisas, como tendo impacto nesses resultados, dependem de decisões tomadas no âmbito da escola e ou no âmbito das administrações das redes públicas. Isso nos interpela, não é? Então, aqui já estou terminando. Mãos à obra. Bom, aqui tem as referências desses três trabalhos que eu utilizei. O primeiro e o segundo vocês encontram no site da Ação Educativa. Obrigada. 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 Obrigada.